Olha só pessoal, as construções estão ficando muito bonitas aqui na minha cidade. Faltou algumas construções aqui na minha cidade, mas vai ficar tudo bem isso. Oi pessoal, aqui quem fala é o João e hoje a gente vai construir uma zona residencial aqui no Minecraft. João City, construindo uma cidade. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pessoal. Então pessoal, tem vídeo aqui de Minecraft quase todos os dias para vocês, também tem todo dia. Está começando a ter todo dia vídeo, galerinha. E se vocês quiserem vídeos aqui no meu canal, eu vou postar às sete e meia da noite. Pessoal, nunca perca nenhum episódio que a gente vai fazer aqui da série, construindo uma cidade. Lembre-se, lembre-se que tem episódios aqui no Minecraft quase todos os dias também. E todo dia, todo dia e quase todo dia, pessoal. Não se esqueça disso, pessoal. Então bora construir a zona residencial, galera. O melhor de tudo é que no episódio anterior, eu fiz uma favela para os moradores aqui da cidade. Eles precisam muito morar em algumas casinhas aqui, daí eu vou abrir mais espaço para eles morarem também. Então eles precisam morar em mais casinhas também. Então eu vou fazer aqui essa casa, que é a zona residencial. Essas casinhas aqui. Daí eu tinha que cavar uns, alguns, algumas gramas. Eu vou tirar essas gramas aqui, com essa pá de netherite. Por que eu estou cavando no criativo? Quer dizer, por que eu estou cavando com uma pá no criativo? É, vocês sabem. Hoje é um dia da zoeira. Essa é a frase que eu digo, que é a frase mais doida do canal. E eu vou cavar aqui uns pouquinho, porque eu estou usando uma pá no criativo. Não sei o porquê. É, porque hoje é um dia da zoeira também. É, hoje eu só quero zoeira. Esses tijolos que eu estou colocando aqui para o chão, é os tijolos do The End. Eu estava tirando a grama e eu já vou fazer uma pequena taglapse. Tem que colocar tijolos de pedra do End e fazer o chão aqui. Galera, vocês podem me acompanhar aqui acelerando o vídeo, galera. Eu já estava tirando o chão de terra e areia e agora eu posso colocar aqui também uns tijolos do fim para colocar umas janelas também aqui embaixo. E também eu vou colocar aqui também, ó, alguns tijolos para decorar a casa. As casas vão ser iguais aqui na zona residencial. E está aqui a casa e eu estou construindo de boa. Peguei essas escadas de quartzo para fazer o telhado da casa. Eu já tampei as partes de cima. E essa aqui é a nova casa do mapa. É, uma casa. Eu já estava fazendo a casa, então a gente vai copiar como é que vai ficar todas as casas dessa residencial. Lembrando que as casas vão ficar bem iguaizinhas, sabia? Depois de ficar algumas horas construindo a casa... Aí, estou terminando, estou terminando, estou terminando aqui com uma rapidez de velocidade. Vou colocar aqui algumas coisas e colocar aqui alguns tijolos. Agora eu vou construir a próxima casa. Vou colocar alguns blocos. Perfeito, estou terminando. E vou colocar mais algumas escadinhas e chaminés também. Terminar a construção. Perfeito, terminei. Só faltam os tetos, mas eu vou continuar construindo as outras casas. Depois de algumas horinhas construindo a casa, as casas estão quase prontas. Aê pessoal, eu terminei aqui a casa. Eu estou com a velocidade rápida aqui, porque eu boto efeitos aqui no meu canal. E vou aproveitar para terminar o teto da casa. Depois de mais algumas horinhas construindo os tetos das casas. Aqui tem chaminés nas casas. Terminei os tetos das casas. Elas parecem bem de um youtuber que eu me inspirei tanto nessa série. E aqui também tem uma favela. Quer dizer que isso deve ser uma coisa boa para todo mundo morar aqui na cidade. Então eu vou fazer aqui uma reforma também em alguns lugares. E aqui também eu vou tirar esses blocos aqui. Por quê? Porque às vezes atrapalha um pouco. Então eu vou mostrar aqui algumas coisas legais. Essa aqui é a zona residencial completa da nossa cidade. Com a favela e também com essa zona. Então temos algumas zonas residenciais. Nós temos residenciais boas. Porque você pode morar na residencial se quiser. Pode morar numa favela se quiser. Aqui no Minecraft. Pode ser em qualquer lugar. Vai estar em venda pessoal. Vai estar em venda para os habitantes aqui da minha cidade. E outra coisa pessoal. Vai sair o download do meu mapa para vocês. Um dia vai sair um download do mapa para vocês. Um dia vai ter download do mapa construindo uma cidade para vocês. Um dia. É um dia pessoal. Eu pedi para o meu amigo fazer o mapa recriando. Daí pode ser... Não sei onde é que vai lançar. Mas ele vai fazer alguns... O meu mapa para download. Ele vai recriar. Ele vai pegar a minha seed. Vai copiar as construções. E vai... E vai também recriar tudo. E pessoal. Eu estou tirando aqui um pouco areia. Porque vai ter uma praia aqui no Minecraft. Isso vai nos ajudar muito. Se a minha série ficar tão famosa. Mas tão famosa. Que as pessoas podem pegar um download do meu mapa se quiserem. Elas podem criar o que quiser. Construindo uma cidade também. E vocês também podem fazer algumas coisas em seus mundos do Minecraft. Pode pegar várias ideias do meu canal se quiser. E fazer que nem o meu canal. E pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixe o like. Se inscreva no canal. Beijos. Tchau, tchau galera. E até os próximos vídeos de Minecraft. Construindo uma cidade. Nessa série maravilhosa aqui do canal. Essa série já tem dois meses. Ela já faz dois meses que temos essa série. Pessoal. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Para não perder nenhum vídeo novo. Não esqueça disso galera. E tchau, tchau. E até os próximos vídeos. De Minecraft. Construindo uma cidade. E até os próximos vídeos. 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 E aí